Garçonete se vinga friamente de uma Karen em meu nome. Então, eu tenho a síndrome de Asperger e também sofro de ansiedade que muitas vezes se manifesta como uma gagueira. Normalmente sou uma pessoa muito comunicativa e animada, mas frequentemente levo algum tempo para realmente expressar minhas palavras. Quando estou tentando fazer um pedido em um restaurante geralmente a equipe é muito paciente e compreensiva, mas me sinto envergonhado com facilidade. Então, surge uma Karen com ares de superioridade enquanto estou fazendo um pedido em uma cafeteria. Ela está atrás de mim com seu filho pequeno enquanto estou tentando fazer o pedido. A gagueira aparece e a atendente do balcão está me ajudando pacientemente. Karen diz. Vamos lá, cuspa logo isso, estamos esperando há séculos. Eu tento não olhar para Karen e continuo com o meu pedido. Dou uma olhada rápida no filho dele que começa a parecer extremamente desconfortável. Meu filho é autista, você sabe, não podemos esperar tanto tempo. É, eu também sou. Então, tá, tá, talvez você devesse ser um pouco mais compreensiva. Apenas se apresse amigo, papapare de querer chamar a atenção. Fiquei meio chocado que ela imitando minha gagueira e zombando de mim assim na frente de seu filho. Que ótimo exemplo a ser seguido, não é? Então, continuo tentando terminar meu pedido para que eu possa finalmente sair do caminho e deixar que ela tenha vez dela uma vez que eu tenha pago pelo meu. Estou me sentindo bastante envergonhado novamente e começo a sentir que vou chorar. Tenho uma reação emocional muito forte a pequenas confrontações. Acho que a atendente provavelmente viu a expressão nos meus olhos. Nunca tinha conhecido nenhum dos funcionários daqui, mas a mulher naquele caixa é e sempre será minha heroína. Depois que ela tentou fazer o pedido, a funcionária começou a fazer muitas perguntas desnecessariamente específicas sobre quais molhos ou extras ele queria, mas estava fingindo uma gagueira realmente exagerada. A atendente disse. Vovovô, você que quer queira lá lá alguma mamãe? Ela ficou lá tentando fazê-la cuspir também, mas ela estava levando quase um minuto para dizer cada frase. Você podia ver a entrenagem girando na cabeça da Karen. O filho da Karen começou a rir nesse momento. Vi a atendente lançar um pequeno sorriso para ele. Certo, você pode parar de zombar agora mesmo. É, eu pepeço dedê desculpas, cês desenhora, eu tetei uma de dificuldade de fafala. Peguei minha comida e fui para uma mesa, mas tinha uma visão perfeita da Karen tentando fazer seu pedido e pagar muito lentamente. Não levou menos de 15 minutos para finalmente fazer o pedido. O garoto pareceu feliz quando recebeu um grande pedaço de marshmallow por ter que esperar. Gosto de imaginar que a Karen recebeu um café com cuspe. Dei uma gorjeta de 20 libras esterlinas para essa garçonete depois disso. Nem precisei me vingar. Uma garçonete de coração bondoso puniu aquele Karen por mim. Próximo relato. Karen acredita que merece o meu assento no avião. Isso aconteceu alguns meses atrás e acabou por ser mais longo do que eu pensava quando digitei. Eu estava voando por uma dessas companhias aéreas de baixo custo onde os assentos são todos apertados. Então paguei extra por um assento com mais espaço para as pernas, que também me deu direito ao embarque prioritário. Normalmente não ligo para isso. Mas quando você só tem uma mala de cabine embarcar cedo para não ter que mantê-la debaixo do assento vale a pena esperar no avião. Depois de ser uma das primeiras pessoas a embarcar o avião agora está praticamente cheio. Entram Karen e sua filha de cerca de 12 anos. Os vejo conversando com um membro da tripulação por um tempo, mas volto a ouvir minha música quando sinto um toque no meu ombro. Então tiro meus fones de ouvido. A filha dela diz. Oi, estou voando com minha mãe e estava pensando se você poderia trocar de assento com ela para que pudéssemos sentar juntas? Olho para onde a mãe dele está sentada e é um assento padrão. Eu respondo. Não, desculpe. A menina parece um pouco derrotada mas se afasta. Coloco meus fones de ouvido e começo a relaxar quando ouço uma voz alta. Karen diz. Com licença? Sim. Eu e minha filha precisamos do seu assento pois ela tem medo de voar e precisamos sentar juntas. Sinto muito ouvir isso, mas paguei extra por um assento com mais espaço para as pernas, então não vou trocar por um assento padrão. Você está sentado ao lado do único assento vago, você tem que trocar comigo. Eu respondo começando a ficar irritado porque ela não aceita um não como resposta. Não, eu não tenho. E se você precisava sentar juntas deveria ter pago a mais para escolher seus assentos, não apostar que poderia trocar assentos mais tarde. Karen claramente começando a se agitar. Não posso pagar mais por isso, só porque você é rico não significa que todos são, sou mãe, então preciso economizar dinheiro, agora troque de assentos. Não tenho certeza de quão rico tenho que ser para pagar os 5 a 15 euros que custa para selecionar um assento, mas tudo bem, realmente estou começando a me irritar com ela não me deixando em paz. Não vou trocar com você agora, por favor me deixe em paz. Karen aumentando ainda mais a voz. A aeromoça disse que você tem que trocar para que possamos sentar juntas, agora faça o que ela disse e se mude. Tive o suficiente, então apertei o botão de chamada da tripulação de voo e a mesma mulher com quem elas estavam conversando antes veio até nós. A aeromoça perguntou. Como posso ajudá-lo? Esta senhora quer trocar de assento comigo e ela diz que você disse. Eu sou interrompido por Karen agora gritando. Ele não vai se mover, você nos disse que ele tinha que trocar de assento conosco, agora faça-o se mover. A aeromoça me dando um olhar de apoio e pedindo desculpas silenciosamente, ela se vira para Karen e diz. Eu disse que este é o único assento vago, então se vocês querem sentar juntas, poderia perguntar a ele se ele concorda em trocar, e não que você pode forçá-lo a se mover, se ele não quiser trocar com você, você terá que voltar para o seu assento designado. Eu preciso sentar ao lado da minha filha, você tem que fazer esse idiota se mover ou nos acomodar em outro lugar, ou eu vou processar você e atrasar este avião. Se você precisava sentar uma ao lado da outra deveria ter pago para selecionar assentos, agora, eu já tive o suficiente do seu tom e você vai parar de incomodar este homem e voltar para o seu assento ou farei o capitão desembarcar você? Karen parece prestes a explodir. Fica lá por um momento antes de virar e voltar para o seu assento murmurando algo. O capitão dá o aviso de preparação para a decolagem e começo a relaxar com a tensão que se acumulou. A aeromoça disse sorrindo. Este assento está ocupado? Não consigo evitar rir enquanto ela se senta. Sinto muito por isso. Quando disse a elas para perguntar a você, eu não achava que isso aconteceria. Eu disse a ela que estava tudo bem e tivemos uma conversa bastante agradável durante a decolagem até que ela voltou a fazer seu trabalho. Ela também me deu uma bebida grátis assim que o serviço começou. Então, apesar do começo irritante, acabou sendo um voo bastante agradável. Próximo relato. Policiais derrubam a porta do meu dormitório porque minha mãe narcisista mentiu para me fazer voltar. Estou cursando universidade no Arizona enquanto minha mãe narcisista e meu padrasto manipulado vivem no Maine. Ao longo dos três anos que estive na faculdade reduzi ao máximo meu contato com eles. Nos verões consegui emprego ou estágio para ficar aqui. Quatro meses atrás minha mãe me mandou um e-mail dizendo que eu tinha que comparecer ao dia de ação de graças pois ela queria reunir a família e havia contratado um fotógrafo para tirar fotos. Tudo para que pudéssemos fingir ser uma família feliz por algumas horas. A informei que não poderia ir por conta do meu trabalho no campus. Ela então ligou para a escola que lhe informou que eu tenho mais de 18 anos. Portanto, eles não podem fornecer informações sobre mim. E quando ela ameaçou me retirar da universidade a incrível funcionária da secretaria lhe disse Boa sorte. Ele tem uma bolsa integral e paga tudo sozinho. Quando ela percebeu que não poderia mentir para a escola, fez com que o meu padrasto me ligasse para implorar para eu ir. Este é o mesmo homem que desde que eu tinha 12 anos observou minha mãe me machucar, me humilhar, mentir sobre mim e não fez nada. Não dei a mínima para as ligações dele. Então ela ligou para o meu pai biológico que riu dela e desligou o telefone. Nós temos nossas desavenças, mas ele é realmente um bom homem que lida com problemas de saúde mental durante toda a sua vida. Então, no dia de ação de graças acordei. A escola estava fechada naquele dia. Então eu realmente não tinha que trabalhar. Fui à academia e aproveitei um café da manhã tranquilo no meu café favorito. Quando cheguei em casa estava me preparando para colocar a roupa na máquina de lavar e cozinhar frango com macarrão na minha panela elétrica. Praticamente derrubaram minha porta. Policiais do campus e da cidade. Adivinhem quem ligou e disse que seu filho havia dito à irmã de 13 anos que ele ia explodir a escola? Pois é. Depois de uma ida à delegacia do campus eles revistaram meu quarto e carro e não encontraram nada. Meu supervisor de dormitório e dois colegas de andar me defenderam. E depois de mostrar os e-mails com as ameaças da minha mãe de que eu me arrependeria por não ir ao dia de ação de graças, eles se desculparam. Fui autorizado a voltar para o meu dormitório e eu e o supervisor conseguimos recolocar a porta. Então minha avó liga. Adivinhem quem foi presa por fazer um falso relato à polícia? Se você chutou minha mãe acertou. Próximo relato. A sogra tentou me prender por não permitir que ela entrasse em minha casa. Quando minha filha era pequena antes de começar a pré-escola, ela tinha dificuldade em respirar após visitar a casa da minha sogra ou qualquer lugar onde se permitia fumar. Isso era na metade dos anos 1980 quando ainda se podia fumar em restaurantes e lugares do tipo. Finalmente após uma ocasião em que minha filha estava tendo problemas para respirar em casa, a situação ficou tão grave que a levamos à clínica. Após examinar minha filha, o médico perguntou se fumávamos. Depois de dizer a ele que não, ele perguntou se alguém em nossa casa ou família estendida fumava. Naquela época minha sogra era uma fumante inveterada e era a única pessoa que fumava dentro de nossa casa. O médico explicou que minha filha estava mostrando sinais de uma reação alérgica leve à fumaça de segunda mão. Era leve o suficiente para que o tratamento não fosse necessário, mas precisávamos limitar ou evitar expula pessoas que fumavam. Eu e minha sogra nunca tivemos uma boa relação, mas ficou muito pior depois que eu coloquei placas de proibido fumar dentro de nossa casa. Ela viu as placas mas disse que elas não se aplicavam a ela porque ela era avó. Ela geralmente evitava visitar quando eu estava em casa e minhas não se impunham a ela. Finalmente minha sogra veio nos visitar enquanto eu estava em casa. Ela entrou fumando descaradamente. Depois que eu pedi educadamente para que ela pagasse o cigarro, ela se recusou dizendo que tinha o direito de visitar seus netos da maneira que quisesse. Em seguida pedi educadamente que ela saísse e ela praticamente me ignorou. Agora, preciso acrescentar algo aqui. Eu fui criado para ser educado e respeitar os outros. E isso foi reforçado pelo meu treinamento no corpo de fuzileiros navais. Existem algumas exceções para eu ser um bom sujeito. Como colocar meus filhos ou esposa em perigo. Como minha sogra logo descobriu. Como ela não me levava a sério e se recusava a sair. Eu a peguei fisicamente e a levei para fora. Naquela época ela era muito mais pesada do que eu. Mas ela finalmente havia me levado ao limite. A coloquei no caminho de entrada ao lado do seu carro e disse para ela ir para casa. Voltei para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Minha esposa não disse uma palavra. Mas estava sorrindo porque sabia que eu poderia me safar ao tratar a mãe dela daquela maneira. E claro que essa não foi o fim dessa briga. Nossos vizinhos eram velhos amigos de bebedeira dos pais da minha esposa. Então minha sogra foi até a casa deles e me denunciou à polícia alegando agressão. É uma cidade pequena e eu conheço muitos dos policiais. Mas os dois que apareceram eu nunca tinha visto. Como minha sogra os chamou e os encontrou em minha entrada quando eles começaram a bater na minha porta. Eles já estavam planejando me prender. No entanto, eu não sou tolo o suficiente para abrir a porta. Depois de ouvir minha versão e o fato de que minha sogra não parecia machucada, a atitude deles rapidamente mudou. Depois de mostrar minha identidade com o endereço dado a eles por minha sogra, eles se afastaram da porta e conversaram um pouco. Alguns minutos depois um policial volta para falar comigo enquanto o outro foi conversar com ela. Sua próxima pergunta realmente me surpreendeu. Ele perguntou se eu queria prestar queixa contra minha sogra. Tentador mas não. Minha ex é filha única e eu não vou proibir a avó de ver nenhum dos meus quatro filhos desde que seja nos meus termos. Ou seja, sem fumar. Em vez disso disse que só queria que ela saísse da minha propriedade e que teria que ligar antes de vir. Nota a parte, depois deste incidente ela não falou diretamente comigo a menos que eu atendesse o telefone. Então foi uma pequena vitória para mim. As relações com minha sogra praticamente desapareceram. Eu raramente a via, mesmo ela morando na mesma cidade pequena. Mas isso é uma história completamente diferente. A avó com atitude mimada ensinou bem a filha porque depois de 19 anos. Eu finalmente tive o suficiente da atitude mimada da minha ex e me divorciei dela. Minha ex e ex-sogra não falam mais comigo. Mas sem ressentimentos da minha parte. Elas nem mesmo falam uma com a outra. Algo que eu desejava na época em que meus filhos eram pequenos. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo. E assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora. E aí E aí